Passa e cruza nos velados, caminhos velhos e novos. É seu valor apagado, alma e vida dos povos. Nem no ramo verde escuro, ó casa dos passarinhos. Onde cantam doce verde, pois adornece o raminho. Pousa doce nesse raminho, canto sempre com acuro. Ó casa dos passarinhos. Lento ramo verde escuro. Eu vi minha mãe rezar aos pés da Vise Maria. Era uma santa escutar o que outra santa dizia. Lento ramo verde escuro, ó casa dos passarinhos. Onde cantam doce verde, pois adornece o raminho. Pousa doce nesse raminho, cantam sempre do ar puro. Ó casa dos passarinhos. Lento ramo verde escuro. Lento ramo verde escuro. Lento ramo verde escuro. Lento ramo verde escuro.